Música Pra você que não assistiu a primeira parte desse vídeo, então clica no primeiro link da descrição, beleza galera? E pra você que quer montar o seu negócio, clica no segundo link da descrição que você vai saber como ter o seu negócio em 21 dias, beleza galera? Nesse vídeo aqui eu quero 50 mil likes, vai deixando o seu gostei aí, porque no final do vídeo você vai saber pra que vai servir esses 50 mil likes, mano. Então clica no gostei aí e vamos pro vídeo. Música Música É isso que o Brasil ganha, meu povo! Música Essa galera da internet já... A ejaculação precoce já tá... Música 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 Yami, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.